Tu jogou com uns camarada aí, maneiro, fera da bola. Primeiro, um cara que teve uma temporada incrível de novo e tu pegou ele no Vasco, depois ele saiu. O Germán Cano, né, cara? O Cano realmente assustava ver ele nos treinamentos. Ele passou uma fase ruim no Vasco. Ruim entre aspas, né? Porque mesmo na fase ruim dele, ele fez quase 30 gols com a camisa do Vasco em 2021. Na Série B, ele teve uma queda. Como é que era treinar com o Germán Cano? Dá pra ver que realmente ele era diferenciado, cara? Mano, eu vou te falar. Eu tenho uma visão diferente dele, tá ligado? Porque eu lembro que ele brincava muito nos treinos, tá ligado? Ele, às vezes, não treinava sério. Tipo, o gol que era pra fazer assim na cara do gol, ele brincava. Tipo, chutava pra cima. Tava nem aí, tá ligado? Tava assim, cara, esse cara tá nem aí, tá ligado? Tipo, mas chegava no jogo, mano. O cara, do nada, metia um gol, mano. E eu falava assim, caralho, esse cara é bravo mesmo, mano. Porque, tipo, no treino eu falava assim, caralho. O cara tá brincando, não faz nada, tá ligado? E aí chegava no jogo, o cara resolvia, mano. Fala, pô, esse cara é bravo mesmo. Tem que respeitar o homem, tá ligado? E outro é esse Verrete, que tá no Vasco da Cora, mano. Caraca, ontem eu tava no jogo, tava falando com o meu amigo. Caralho, é incrível o jeito que ele joga, mano. Cara, parece que é só jogar na área, o cara vai e ganha, fô. E, tipo, parece fácil, tá ligado? É igual o Nenê falava, parece fácil. Mas, esses caras, esses argentinos que o Vasco trouxe aí, foi... Os caras eram bravos mesmo.